E aí, aparece o rapaz que fala Eu não acho um absurdo um homem com menor de idade ser preso porque roubou um telefone celular. É um absurdo ver a polícia prender porque o cara roubou o telefone pra vender pra beber cerveja no boteco. Aí o cara fala isso e ainda há quem vota numa desgraça dessa, né? Ah, o problema do Brasil é o comportamento, o comportamento de nós brasileiros. Não podia nem ser cogitado a pessoa apoiar um cara que apoia ladrão de telefone celular. O cara apoia o bandido que rouba um telefone celular. E vamos falar que celular não é nada barato não, viu gente? Se você conhecer algum telefone que custa menos aí de... é mil reais o telefone? Não existe telefone mil reais, é um salário mínimo, é um salário que a pessoa luta pra poder pagar água, energia e comer, pô. Aí o cara vem, compra um telefone com sacrifício, dividido, parcelado. Ainda paga um juro do inferno. Aí vem um enviado do capeta desse, rouba o telefone da pessoa, uma quadrilha especializada. Olha lá que esse povo aí pode tá aí querendo financiar a campanha eleitoral, né, de alguém, né? Que apoia eles. Mas, vamos lá, é isso mesmo. Eu vou te falar, é cada uma... Ó, eu sei que tem muita gente que é brasileira e ama o Brasil como eu. Mas vocês sabiam que no nosso país tem gente que só porque me viram com a camisa verde e amarela já devem ter ficado aborrecidos? É porque a cor do país de vocês... Por que você não vai lá pro teu país, então? Por que você não vai lá pro país onde pode roubar? Ah, lá no país deles, onde eles defendem, não tem nem celular pra roubar. O povo não tem nem o que comer? Tem como é gato de rua? O povo não tem nem o que comer? Tão vindo de lá pra cá pra pedir dinheiro e semáforo? O país que vocês defendem, os regimes que vocês defendem, os regimes políticos, os regimes sociais que vocês defendem... A cor lá é diferente, né? A cozinha é diferente, né? Como diz no sertão, é uma cor encarnada, né? Aqui não, eu sou verde e amarelo. Tem gente que se ofende. E ainda defende ladrão de telefone celular. Vou te falar, viu? Difícil. Lamentável. Por que que não muda pra esse país? Porque você não vai pra lá passar uma temporada assim de um ano lá, no regime que você defende. Vai lá, fica lá um ano lá. Fica lá um ano, entendeu? Vivendo naquele regime do país. Não entra como turista, não. Entra pra trabalhar. Entra assim, ó, vim aqui porque eu adoro esse país. Vai e fica lá. Um ano. Tá bom? Aí depois você volta pro Brasil e fala pra mim como é que foi. Duas quadrilhas suspeitas de furto de celulares em Palmas foram presas no último sábado. Os furtos teriam acontecido durante o show do cantor sertanejo Gustavo Lima, na sexta-feira. A primeira prisão aconteceu em um hotel da capital, depois de informações coletadas pela Agência Central de Inteligência. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi até o local, onde estavam cinco indivíduos, onde constataram que um sexto homem teria ido para Goiânia na madrugada de sábado. O ônibus em que ele estava foi interceptado por equipes da Polícia Rodoviária Federal e GPT de Porangatu, já em Goiás. Com o suspeito, foram encontrados 12 celulares furtados e mais de mil reais em espécie. A segunda prisão aconteceu em Guaraí, na região centro-norte do estado. A equipe de patrulha rural da Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo com quatro ocupantes, que haviam cometido furto de celulares durante o mesmo show em Palmas, passavam pela região. O veículo foi abordado na BR-153, já dentro da cidade de Guaraí. Questionados, os suspeitos negaram qualquer participação no crime. No entanto, o motorista confessou que havia despachado os aparelhos em um ônibus de turismo na cidade de Miranorte, com destino a Belém do Pará. O veículo foi abordado em Colinas. A polícia encontrou uma caixa de sapatos contendo 14 aparelhos celulares. Mas havia ainda a informação de que um dos aparelhos enviava a localização, porém, não estava no meio dos celulares encontrados. Diante disso, as guarnições fizeram outra busca no ônibus e localizaram uma mochila contendo 34 aparelhos celulares, em posse de uma mulher que é namorada de um dos suspeitos, presos em Palmas. A mulher abordada em Colinas foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Já os outros quatro indivíduos e os 14 aparelhos celulares foram apresentados na Central de Flagrantes de Guaraí, onde foram autuados por furto e formação de quadrilha. No total, foram recuperados 60 aparelhos celulares.